Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, gratidão a Deus por mais um encontro, momento de reflexão, de aprofundamento e acima de tudo de muita alegria, alegria que vem da fé, alegria de pertencer ao Senhor, alegria de conhecer a palavra, acolho a todos e cada um para mais um Alegria do Evangelho, estaremos trabalhando não apenas hoje, mas em vários encontros, a parábola do semeador, nós já trabalhamos na semana passada a questão dos corações, a questão da semente, a questão de aceitar ou rejeitar a proposta, hoje nós vamos começar uma trilogia, podemos dizer assim, são três encontros onde nós falaremos a respeito da semente que caiu à beira do caminho, é o nosso encontro de hoje e isso simboliza o diabo, a semente que caiu nas pedras, facilidade, simboliza o mundo e a semente que caiu no meio dos espinhos, que simboliza os desejos da carne, nós vamos resumir esses três inimigos, se assim podemos dizer, como inimigos da alma, então você que participa toda semana conosco do Alegria do Evangelho e é uma alegria vê-lo conosco, não é? Você que anota muitos, já tem aí o seu caderno de anotações, então você pode colocar os três inimigos da alma. Vamos voltar ao texto para entendermos o contexto daquilo que eu quero partilhar no nosso encontro de hoje. Já falei qual é o primeiro inimigo da alma, que é o diabo, mas vamos ao texto. Está em Mateus capítulo 13, é o capítulo conhecido como as parábolas do reino. Então está aqui assim, no versículo 4, um semeador saiu a semear e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram. Só para fazer o gancho, talvez você não participou do nosso encontro da semana passada, o semeador ele vai atirando as sementes para todos os lados. Não é porque ele é um semeador descuidado, pelo contrário, é porque Jesus, que é o semeador do Pai, ele quer jogar a semente da palavra em todos os corações. E nós refletimos que existe um coração que é beira de caminho, um coração que é superficial, coração pedregoso e o coração que sufoca a palavra, simbolizada pelos espinhos. Jesus vai dizer que a semente que caiu na beira do caminho, os pássaros comeram, a que caiu nas pedras secou com o sol, porque não tinha raiz, e as que caíram no espinho foram sufocadas. Mas existe a semente que caiu em terra boa, e ela fortificou 30, 60, 100 frutos por um. Esta é a parábola. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a semente que caiu na terra dura, na beira do caminho, os pássaros vieram e roubaram a semente. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse que é o diabo, que é aquele que ouve a palavra e não entende a palavra, o diabo vem e arranca a palavra do coração. Deixa a minha Bíblia aqui. Vamos lá. Vamos por partes. A terra dura é um empecilho para a semente. Concordam? Um coração duro é um empecilho para a semente. Pedras no meio da terra são empecilhos para a semente. O espinho que a sufoca são empecilhos para a semente. E como que nós vamos chamar estes empecilhos? De inimigos. Inimigos da alma. O que o mal não quer, o mundo não quer, a carne não quer, é que a palavra de Deus caia no nosso coração, que ela germine e que ela produza frutos. Jesus vai dizer, orai e vigiai. E nós devemos vigiar as ações do mal, as ações do mundo e os desejos da carne. Hoje, já estou trabalhando com vocês, o primeiro inimigo da alma, que é o diabo. É aquele que quer arrancar a semente. Como todo encontro, aqui acontece a mágica. Aqui aparecem os objetos, os símbolos, que vão ilustrar aquilo que eu estou dizendo. Eu estou agora falando que o inimigo da nossa alma é o diabo. Ele vem para matar, roubar, destruir. E para ilustrar a maneira como o diabo age, vejam só. Uai, como fala o bom mineiro? Falhou? Não, gente. É exatamente assim. Que o diabo age. De maneira invisível. De maneira sorrateira. De maneira oportunista. E porque muitos têm caído nas garras do diabo. Porque não vê a ação aqui. Não vê. Aprenda uma coisa. Eu tenho e você tem feridas na alma, no coração. Nós temos o que eu chamo de calcanhar de Aquiles. Que é o nosso ponto fraco. Eu tenho os meus. Você, certamente, também possui. Todo ser humano tem. Mas aqui, nós devemos pensar o seguinte. Um amigo, quando vê o seu ponto fraco, ou a sua ferida, A atitude do amigo, é diferente da atitude do inimigo. Não é verdade? O amigo, ele vai proteger a ferida. Ele vai cuidar da ferida. Ele vai colocar curativo. Para que nada caia naquele machucado. Então, ele vai proteger a sua ferida. O inimigo, pelo contrário. O inimigo, ele quer saber onde está a sua ferida. Para ele atingir aí. Para ele atingir aí. Havia um general. Que tinha todo o seu corpo protegido. Por uma grande armadura. Só que, quando ele levantava a espada. Aqui embaixo, não tinha armadura. Vocês me entendem? É fácil você criar isso na sua cabeça. Cria aí, alguém de armadura. Levantando a espada. Aqui embaixo, ó. Não tem armadura. A armadura está aqui. Então, alguém disse. Quando ele levantar a espada. Atire uma flecha. Debaixo do braço dele. Ali é o ponto fraco. O exército. Tentava descobrir algo. Para proteger essa parte exposta. O inimigo usou esta parte. Para acertar. E matar o rei. Está vendo aqui. Esse invisível que aqui está. É assim que o diabo age. Ele fica olhando a nossa vida. Para descobrir qual é o nosso ponto fraco. Para que ele nos ataque aí. Para que ele nos destrua aí. Não brinque com o diabo. Ele é fraco para Deus. Mas ele é forte para nós. Ele não pode nada contra Deus. Porque é um anjo decaído. Mas ele pode muito contra nós. A Bíblia diz. O diabo rodeia. Como um leão a rugir. Procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. O que o mal quer. É retirar do nosso coração. A palavra de Deus semeada. É tirar do nosso coração. A esperança de dias melhores. É tirar do nosso coração. O nosso valor. E o diabo, ele trabalha em três áreas. Prestando atenção? Ele trabalha. Através de pessoas. De lugares. E situações. Pessoas, lugares e situações. Cuidado. Com as pessoas. Para quem você anda contando o seu segredo. Cuidado. Cuidado para quem você abre o coração. Cuidado para quem você anda levando. Para dentro da sua casa. Porque na explicação desta parábola. Jesus vai dizer. Que existem pessoas. Que pertencem ao reino. E existem pessoas. Que pertencem ao maligno. E trabalham para ele. E trabalham com ele. Nós temos que trazer para a nossa vida. Pessoas que nos amem de verdade. Leve para a sua vida. Pessoas que te amem de verdade. Que gostem de você de verdade. Que te amam. Que te valorizam. Que sonham os seus sonhos. Pessoas que te põem para frente. Que te põem para cima. Aí você fica colocando. Para dentro da sua vida. Pessoas. Que tem inveja de você. Pessoas que querem ver. A sua caveira. Pessoas que querem te destruir. São pessoas más. Então o diabo ele usa. Desta maldade. Desta inveja. Para que essas pessoas. Sejam na sua vida. Pedras de tropeço. Então a primeira coisa. Que nós devemos vigiar. São as pessoas. Com quem convivemos. E é bom conviver. Com pessoas que nos levem para Deus. Pessoas que nos afastem dele. Se afaste delas. Pessoas. Que te afastem de Deus. Se afaste delas. Mas não é. Apenas. A pessoa. Outro. Outra circunstância. Podemos dizer assim. Que o diabo tenta nos passar uma rasteira. São os lugares que frequentamos. Onde você. Tem colocado os seus pés. A palavra de Deus vai dizer. Que os nossos pés. Trilham o caminho da paz. Rei Davi no seu salmo. Onde os nossos pés. Tem nos levado. Quais os lugares. Que você frequenta. E nestes lugares. Quais as pessoas. Que você encontra. Então veja bem. Que você estando num lugar errado. Com as pessoas erradas. A sua queda. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Diga-me com quem andas. Diga-me aonde vais. E eu te direi quem tu és. Tão cuidado. Porque o diabo ele vai usar. Para a sua queda. Pessoas e lugares. E o que acontece. Atenção. O que acontece. Quando você está. Com a pessoa errada. No lugar errado. O que acontece. É que você cria. A circunstância. Para que o pecado aconteça. É por isso. Que nós temos. Nesta coluna. Dos nossos objetos. O vazio. Mas que na verdade. Nunca esteve tão cheio. Né? De pessoas. Lugares. E circunstâncias. Ovelha. Não faz amizade com o lobo. Lobo. Não vê uma ovelha. Como amiga. O lobo. Quando olha para a ovelha. Ele vê um xistudo. Já comeu o xistudo? Despista não. Que eu sei. Eu. Teu passado te condena. Teu passado. Te condena. O xistudo está presente na tua vida. É um sanduíche. Desse tamanho. É assim que o lobo vê. O lobo vê ovelha. Ele vê ali. Um xistudo. Aí a ovelha boba. Fica procurando amizade com o lobo. Numa linguagem. Figurada. Que eu estou passando para você. O cristão. Ele não tem amizade com o diabo. O cristão. Ele não se junta com aqueles que são do diabo. Os lugares. Onde o diabo tem usado. As circunstâncias que ele cria. Porque ele é oportunista. Você se lembra das tentações de Jesus no deserto? Como que este texto termina? Vencido Jesus as tentações. O diabo se afastou. Você nunca viu o padre me dando o diabo. Já a primeira vez. É assim que o diabo faz. Ele se afastou. Mas ele foi embora. Não. Olha o diabo aqui. Você está vivendo. Olha o diabo aqui. Isso chama. Ele está na espreita. Ele não se afastou de Jesus. Ele não foi embora. A Bíblia diz. Terminado a tentação. O diabo se afastou. Até o momento oportuno. Ou seja. Até que ele tivesse outra oportunidade. Para tentar o Senhor. E quando é que o diabo volta? Quando Jesus está suando sangue. No Getsemane. Aquele que era oculto. O oculto. O oportunista. Ele aparece. Na hora da nossa fraqueza. A mulher viciada em remédios. O jovem preso nos anabolizantes. E está aí por diante. O diabo está ali. Aí a pessoa diz. Não bebo mais. Não vou tomar mais remédios que me viciam. Não vou tentar mais suicídio. Está bom. Mas o diabo fica na espreita. Esperando o quê? A fraqueza humana. Aquele homem que prometeu não beber mais. Ele prometeu para ele mesmo. Vem uma tristeza. Vem uma briga com a esposa. Vem uma desavença. No trabalho. Ele sai de casa e arruma alguém que diz para ele. Vamos ali aliviar. Entendeu? Oportunista. Enquanto ele está forte, praticando exercício, indo à igreja, ficando mais em casa. Ele parou de beber. Na fraqueza dele, o diabo entrou. Ele é oportunista. Ele aproveitou a oportunidade da fraqueza para que ele voltasse a beber. Isso acontece com quem tenta suicídio. Isso acontece com quem já disse que ia parar de fumar e voltou. Parou de usar droga e voltou. Parou de roubar e voltou. Parou de adulterar e voltou. O marido traiu a esposa. Quase que perde o casamento e os filhos. Arrependeu, sofreu, chorou. E disse, nunca mais. Nunca mais. Até quanto dura-se nunca mais? Dura enquanto ele vigiar pessoas, lugares e circunstâncias. Que se ele não vigia isso, o mal vai colocar este homem com uma mulher lindíssima, dando sopa para ele, num lugar onde as pessoas não vão descobrir porque está escondido e cria toda a circunstância para que ele traia a esposa de novo. Entende a ação do mal? É assim que o mal age. Então, não tenha dúvida. Eu não tenho essa dúvida. O diabo é meu inimigo. Ele quer roubar do meu coração a semente que Jesus semeou. E não há como ver o diabo. Está vendo aqui? Não tem nada. Não há como ver. Mas nós sentimos a sua ação. Tentando puxar o nosso tapete. Tentando nos levar à infidelidade. Tentando destruir a nossa autoimagem. A nossa autoestima. O nosso autoamor. Jogando na nossa cara o pecado de ontem. E sussurrando ao nosso coração. Você não consegue mudar. Você não é nada. Você não é ninguém. Você não é nada. Você não é ninguém. Então, meu filho. Tene a rezar. Dobre o seu joelho. Clame o Senhor. Porque na nossa vida. Nós temos que saber. O diabo nos rodeia. Como um leão a rugir. Procurando a quem devorar. Ele é oportunista. E ele está esperando a nossa fraqueza para nos derrubar. Não tenha um coração duro. Não tenha um coração duro a palavra. Permita que a palavra de nosso Senhor não caia no seu coração. E não ache ali uma terra dura. Onde os pássaros comerão a semente. Onde o diabo vai arrancar esta semente. E nós viveremos na do mundo. E não buscando as coisas do alto. Gostou? Legal, né? Eu também gostei muito. Na semana que vem. Continue. Hoje. Nós falamos da semente na beira do caminho. Que simboliza o diabo. Semana que vem. Nós vamos falar sobre a semente nas pedras. Simbolizando o mundo. Deus abençoe você. Agradeço mais uma vez. Por estar aí na sua casa. Alegria do evangelho. Levando até você. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Deus abençoe. Até semana que vem. Opa. Para cá não. O cara está de cá. Eu vou sair à esquerda.